Procon constata a variação de mais de 200% em preços de itens de festa junina, sabe aqueles itens básicos ali da festinha? Às vezes é uma paçoquinha, às vezes é um chapeuzinho, né Pathy? Um vestidinho de fantasia. Conta pra gente o que que teve a maior variação. Pois é, vamos nessa pesquisa do Procon Goiás foi feita em 22 estabelecimentos. Pesquisou o preço ali de 86 itens relacionados a esse período agora de festa junina e encontrou variação, como você disse, de mais de 200%. 213% essa foi a variação da canjica amarela de 500 gramas, que pode ser encontrada de R$ 2,39 até R$ 7,49. Também foram pesquisados ali itens como paçoca, amendoim, pipoca, vários outros itens como vestidinho também, aquele chapéu de palha. E olha só, em segundo lugar com a maior variação, teve o coco ralado com 167% de diferença de preço, sendo encontrado de R$ 2,79 até R$ 7,45. O leite de coco, a gente lembra, é sempre da mesma marca ali, a mesma quantidade pra fazer essa comparação. O leite de coco apresentou variação de 166%, sendo encontrado de R$ 3,59 e R$ 9,00 até R$ 9,55. O tradicional chapéu de palha ali, natural, apresentou variação também de mais de 80%. Manu, tava sendo vendido entre R$ 8,48 até R$ 15,49. O vestido de festa junina que você falou, olha só, encontrado de R$ 120 até R$ 220,00. Esse é o relatório ali do Procon Goiás, o relatório completo pode ser acessado pelo site do Procon. Essa lista de preços, essa pesquisa ajuda o consumidor antes de ir às compras pra saber qual estabelecimento tá mais salgado ali, e se dá pra encontrar um precinho melhor em outro lugar, tudo vai depender ali da região, né, do estabelecimento que você vai procurar. O Procon também orienta a reparar ali nos rótulos dos produtos industrializados, que tem que conter todas as informações, informações dos fabricantes, informações de peso, de quantidade, pra aquelas pessoas que vão consumir em barraquinhas, em feiras também, ficar alerta ali a questão da higiene do lugar, tem que ser criterioso nesse momento, né, porque tem o risco de contaminação. Então essas são as dicas do Procon pra ter um bom arraia aí, né, Manu? Uma boa festa junina, curtir, aproveitar, porque pra mim é uma das melhores épocas do ano, com muita comida boa, comida típica, a gente tem que se jogar, tem que aproveitar e pode economizar, né? É só fazer a pesquisa ali direitinho, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações, tem que pesquisar, né, minha gente? É tudo gostoso demais, é bom demais, é bonitinho demais, mas tem que pesquisar, às vezes você vai estar pagando o dobro do preço, né? Não dá, hoje em dia qualquer economia tá valendo e muito.